Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar agora o seminário aberto do GPUX, né, o grupo de estudos de punição e controle social aqui da UFPEL, e o nosso tema de hoje vai ser crimes de sistema e danos sociais, né. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Amanda do Nascimento Rodrigues, eu estudo aqui no sexto ano do direito da UFPEL, né, e eu sou bolsista da clínica e participante do projeto do Libertas e dessas atividades do GPUX e extensão coordenadas pelo professor Bruno Rota. Hoje a gente vai ter aqui a Rafaela Fraga, né, ela é graduando em Direito na Católica, aqui na UFPEL, e ela é especializada em Direito Penal e Processual Penal, né, que vai ser bem em concordância com o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, e ela também é mestrando em Direito aqui na UFPEL e orientando do professor Bruno Rota também, né. Só ressaltar aqui, primeiramente, né, as atividades que a gente já teve, os seminários abertos anteriores do GPUX, né, a gente teve em setembro a apresentação com o tema da Justiça Criminal e a Questão Indígena, né, que foi a apresentação da Bruna Reusler Salé, depois a gente teve também em setembro o Sistema Penal, Racismo e Decolonialidade, da Thaís Bonato Gomes, depois a gente teve também em outubro Mulheres Privadas de Liberdade e Proteção à Maternidade, que foi o tema da Rafaela Pérez Castanho, e hoje a gente vai se concentrar mais nesse tema de crime de sistema e danos sociais. Todas essas apresentações, elas ficam gravadas e disponibilizadas no nosso canal, aqui na nossa página, né, do Facebook do Libertas, vocês conseguem acessar sim, e também lá no nosso canal do YouTube, tá bem? Agora eu deixo a palavra com a Rafaela. Olá, uma boa tarde a todos e a todas que estão aqui, Amanda, muito obrigada pela apresentação, gostaria primeiramente de agradecer ao professor Bruno, né, pelo espaço de fala, gostaria de agradecer a todo o pessoal do Libertas, por todo o suporte que me emprestaram aqui, e agradecer também a presença de todos e todas que estão aqui nos prestigiando, né, para buscar entender um pouquinho melhor do que se trata esse nosso assunto aqui hoje. Eu também gostaria de parabenizar todas as meninas que vieram anteriormente, parabenizar pelas apresentações, né, eu vi todas, foram todos temas muito contemporâneos, e, então, é uma honra para mim dar continuidade a esses seminários abertos do GPUCS, e hoje o que eu trago aqui é o meu projeto de pesquisa, que eu venho desenvolvendo no âmbito do mestrado da UFPEL, pela orientação do professor Bruno, né, e o meu projeto de pesquisa, ele tem como tema principal esses crimes de sistema e danos sociais, né, essa é uma temática muito nova ainda, e pouquíssimo explorada aqui no Brasil, e é por isso que esse espaço de discussão aqui é muito rico, muito engrandecedor, tanto para quem está ouvindo, mas também para mim, né, com a possibilidade de suscitar esse assunto em diversos espaços, além do ambiente acadêmico, né. Então, a minha pesquisa, ela fala sobre crimes de sistema e danos sociais. O que que é isso, né? Primeiramente, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho importante explicar que essa temática, que essa temática, ela deriva puramente da criminalidade de colarinho branco, né, dos crimes de colarinho branco. De uma forma mais clássica, o termo crime de colarinho branco, ele é teoricamente recente, porque ele foi utilizado primeiramente no ano de 1939, então é um termo mais recente, ele foi cunhado por Edwin Sutherland, né, em um discurso onde ele buscava, através de estudos criminológicos, superar aquelas teorias muito tradicionais criminológicas, que sempre apontam como culpados pelo crime, a pobreza, as personalidades perturbadas e os lares disfuncionais, né. Então, a tentativa do Sutherland, naquela oportunidade, era voltar o olhar criminológico para aquelas pessoas que cometem crime, mas estão longe da pobreza, estão longe de lares disfuncionais e não possuem personalidades perturbadas, né, são pessoas comuns. Então, ele ainda definiu, em 1939, como crime de colarinho branco, algo que é cometido por uma pessoa que tem uma alta respeitabilidade e um alto status social. Tudo isso no curso da sua ocupação profissional. Então, nós percebemos que é um termo supostamente recente, né, e quando se propôs esse termo, né, crime de colarinho branco, começou a se desenvolver gradualmente algumas pesquisas sobre essa temática, porque isso ainda era muito esquecido pela criminologia, né. Então, especialmente na virada do século XXI, com o grande avanço tecnológico que o mundo começou a vivenciar e com o aumento desenfreado de políticas neoliberais, cada vez mais estudiosos e mais pesquisadores buscaram auxiliar no desenvolvimento dessa temática e desse conceito, né. Atualmente, hoje em dia, essas pesquisas, elas se expandiram e continuam se expandindo e o conceito de crime de colarinho branco, ele está em constante transformação. Hoje em dia, por exemplo, nós já podemos, já ouvimos falar, né, em crimes corporativos, crimes ocupacionais, crimes econômicos, crimes governamentais e até mesmo crimes de gravata, né. Então, são diversas ramificações, diversos conceitos. De qualquer forma, o centro, o foco da criminalidade de colarinho branco é puramente o resultado de uma força política e de uma força econômica. É a junção de duas forças, né. E essa junção vai ter sempre o intuito de favorecer um determinado grupo social com um altíssimo poder. E essa grande versatilidade, essas diversas ramificações do crime de colarinho branco é o que marca a natureza política do fenômeno e é o que marca também a sua complexidade, né. E atualmente, então, os crimes de colarinho branco, eles estão muito ligados com um mercado totalmente desregulado, né. Ou seja, a desregulamentação entre mercado financeiro e política. Hoje em dia, é como se não houvesse mais um limite entre o que é Estado e o que é mercado financeiro. E o que acontece, e a problemática, é que os estudos sobre a criminalidade de colarinho branco se preocupam muito em conceituar, né, conceituar o que é crime de colarinho branco. Então, para a criminologia atual, bastou que se alcançasse esses conceitos de crime de colarinho branco e ainda por muito tempo vem se ignorando um desenvolvimento além disso, né. Além de conceitos. E o que nós temos atualmente é uma criminologia muito tradicional e como diria Luíde Ferraioli, que é um grande pesquisador, nós temos uma criminologia muito racista, muito colonialista, né. Que ignora os grandes danos sociais e massivos que são produzidos pela criminalidade de colarinho branco. Historicamente, a criminologia, as teorias criminológicas, se preocupam muito em estudar a criminalidade individual, né. Então, aqueles crimes que são praticados por um indivíduo de forma isolada, um indivíduo determinado. E o que eu pretendo com o meu trabalho e com a minha exposição aqui hoje é buscar revisitar todo esse conceito de crime de colarinho branco e estudar essa temática em toda a sua complexidade, né. E principalmente fazer uma abordagem sobre criminalidade de colarinho branco através dos danos sociais que são decorrentes desses crimes. E essa não é uma tentativa de elaborar uma nova teoria no Brasil, mas sim é a tentativa de localizar melhor esse fenômeno da criminalidade de colarinho branco na nossa sociedade. Ou seja, trazer um novo olhar para esse tema, que é muito bem conceituado, no entanto, não se desenvolve além disso. Inclusive, eu me utilizo nas minhas pesquisas de um autor grego chamado Vicky, que escreveu brilhantemente sobre essa nova abordagem dos crimes de colarinho branco, buscando essa teoria dos danos sociais, buscando sempre trazer esse foco, esse olhar dos danos sociais, né. E ele explica, então, que trazer esse olhar dos danos sociais que são decorrentes da criminalidade de colarinho branco é buscar um olhar diferente de tudo aquilo que já vem sendo estudado pela criminologia. Então, como eu disse, a criminologia atual, ela ainda se preocupa muito em identificar quem é o indivíduo que produz a criminalidade de colarinho branco, ou identificar onde está a criminalidade de colarinho branco. No entanto, a abordagem que eu trago aqui nesse trabalho, nessa exposição, é buscar identificar, não o conceito de crime de colarinho branco, e não onde está esse crime. Mas sim buscar entender e identificar melhor qual é a nossa estrutura social que permite essa criminalidade. Ou seja, entender qual é o poder econômico e político que vem permitindo esse crime na nossa sociedade. Isso porque, na nossa sociedade atual, o crime de colarinho branco, ele tende a desaparecer gradualmente. Os efeitos da criminalidade de colarinho branco, eles tendem a se tornar invisíveis. E isso acontece por diversos fatores, diversos motivos. Primeiramente, pode ser em razão da grande complexidade que tem esses delitos, em razão da grande versatilidade que tem o crime de colarinho branco. Pode acontecer também em razão de dogmas fatais que existem na nossa sociedade, que a gente sabe que existem, né? Pensamentos como, ah, não se tem muito o que fazer, não existem muitas alternativas para mudar esse cenário. Ainda, um fator que impede que a gente estude essa criminalidade é o fato de que a maioria das vítimas não possuem força e não possuem conhecimento para se defender dessa criminalidade. E isso ajuda na invisibilidade da vitimização desse crime. Outro fator que ajuda no desaparecimento, né? Na falta de notícias desse crime é o fato de que o nosso ordenamento jurídico penal pouco tem a oferecer para enfrentar essa temática de uma forma justa, de uma forma mais tensionada, né? E, finalmente, algo que contribui muito para a invisibilidade e para o desaparecimento dos crimes de colarinho branco é o poder e a influência dos ofensores dessa criminalidade, né? São pessoas que têm alto status social que conseguem caminhar entre a legalidade e a ilegalidade e, assim, tornar invisíveis os efeitos dos seus atos. Somando todos esses fatores a algo que eu mencionei antes, que é uma criminologia desinteressada em estudar crimes que produzem danos massivos, o que nós temos atualmente é uma sociedade que tem tolerância a zero com determinados crimes, que são os crimes comuns, né? Os crimes de rua, crimes de colarinho azul, que são os crimes dos operários, né? Incídio, furto, roubo. E deixa de lado esses crimes dos poderosos, crimes de colarinho branco. Assim, nós chegamos, então, numa sociedade de risco. O que é uma sociedade de risco? Algumas pessoas são mais punidas do que as outras, porque, teoricamente, as pessoas que cometem os crimes de colarinho azul apresentam um certo grau de risco superior às pessoas que são engravatadas, poderosas, né? Então, essas pessoas que possuem uma alta reputação seguem sempre com imunidade e impunidade nos seus atos. Resultado, nós temos um ciclo vicioso de uma criminologia desinteressada em estudar essa temática. E é por isso, então, que eu busco, com o meu trabalho, superar essa criminologia muito tradicional e vou me utilizar, então, de autores que são muito originais e muito precursores nessa temática. E que é uma base teórica formada por autores como Luíde Ferraioli, Raul Zaffaroni, Iñaki Rivera Beiras, frisando aqui que são muitos referenciais estrangeiros, né? Porque no Brasil essa temática, infelizmente, ainda é pouco desenvolvida. E esses vão ser, então, os principais defensores dessa nova ideologia que eles chamam de uma criminologia crítica. É uma criminologia que se põe em efetiva posição de crítica a esses problemas que eu apresentei, né? Uma criminologia desinteressada em estudar danos sociais. E esses pensadores, esses autores, pesquisadores, eles buscam, então, ampliar o objeto de estudo da criminologia. Ir além daquilo que já se conhece atualmente. Para que se passe a estudar não somente o crime da rua, o crime comum, e que comece a se estudar também essas atitudes possivelmente criminosas que envolvam um conluio entre um Estado e um mercado financeiro. E aí, me utilizando dessa criminologia crítica e desses autores, é onde eu chego no conceito de crimes de sistema, que é o nosso tema aqui hoje, né? E o que são, então, esses crimes de sistema? Como eu disse lá no início, eles vão derivar da criminalidade de colarinho branco. Por isso que eu fiz toda essa introdução. No entanto, os crimes de sistema eles se diferenciam porque eles vão ultrapassar essa fronteira dos crimes individuais, né? Não é aquele clássico delito cometido por uma pessoa sozinha, individualizada. Essa é uma nova modalidade de delito onde vai existir uma complexidade entre um Estado e um mercado financeiro, corporações financeiras, né? e vai envolver não uma, mas diversas pessoas de alta reputação. Como eu disse antes, o Ferraioli é um autor que vai estudar muito essa situação e ele vai conceituar os crimes de sistema como um conjunto de atividades políticas e econômicas que vai ser realizado por uma pluralidade indeterminada ou indeterminável dos sujeitos. Ou seja, nos crimes de sistema é muito difícil a gente apontar quem é o ofensor especificamente porque existe uma complexidade entre todo um governo público e uma instituição privada. E os crimes de sistema, né? Ou esses crimes dos poderosos tem como principal característica então essa combinação de diversas pessoas com capital, com política, com economia e com atos que são praticados dentro de um sistema de poder para buscar sempre preservar uma estrutura de poder. Então, é uma situação onde as pessoas buscam se manter com alta reputação, com alto poder que elas possuem. e eles vão ser sempre praticados em conjunto por uma instituição pública e uma instituição privada, né? E aí, esses crimes de sistema por si só eles também se ramificam, eles também possuem diversas categorias, né? Em razão da complexidade que eles podem alcançar mesmo. Aqui no Brasil pouco se fala sobre isso, essa temática é pouco estudada inclusive no meu projeto de pesquisa para o mestrado eu acabo encontrando mais referenciais teóricos estrangeiros, né? Porque essa é uma temática muito nova no mundo poucas pessoas vêm abordando isso aos poucos, né? Aqui no Brasil o que eu tenho de referencial teórico hoje são duas autoras, né? Maria Ângela Colonese e Marília Budó elas têm um artigo muito bom que fala sobre isso e elas falam que os crimes de sistema eles podem possuir diversas subdivisões por exemplo eles podem ser vistos como crimes de globalização crimes ambientais crimes financeiros e crimes estatais corporativos que é o foco da minha pesquisa então a minha pesquisa ela busca identificar os crimes de sistema na subdivisão desses delitos estatais corporativos e quando a gente fala dessas subdivisões nós podemos identificar os crimes de sistema das mais diversas formas então quando a gente fala por exemplo em crimes de estado nós podemos mencionar os genocídios cometidos no século passado em razão de guerras sempre com aval dos estados milhões e milhares de mortes cometidas em razão de guerras o que a criminologia tem a dizer sobre isso quando falamos ainda em violações aos direitos de milhares de imigrantes né que tem os seus os seus direitos devidamente indevidamente violados né ao tentarem migrar podemos ainda exemplificar com as catástrofes ambientais que são noticiadas diariamente né e na maioria das vezes existe o envolvimento do mercado financeiro com algum governo público e aí o enfoque da minha apresentação aqui e do meu projeto de pesquisa é falar sobre uma derivação específica dos crimes de sistema que são esses delitos estatais corporativos né e o que que são essa o que é essa derivação dos crimes de sistema né vão ser uma organização delitiva né que vai ser dedicada a negócios legais e ilegais então negócios que caminham entre o que é legal e o que é ilegal no nosso ordenamento jurídico e isso sempre vai envolver aquela complexidade que eu mencionei antes entre uma instituição pública e uma instituição privada e o resultado naturalmente é danoso para toda a sociedade né porque essas pessoas essas instituições públicas e privadas sempre possuem uma imunidade e uma impunidade penal então como eu disse essas atitudes elas estão sempre caminhando entre o legal e o ilegal por isso a complexidade do assunto né é muito difícil de identificar esses crimes de sistema mas outra coisa que é importante mencionar que eu tensiono bastante no trabalho é que esse assunto né os crimes de sistema eles não são considerados como crimes efetivamente no nosso ordenamento jurídico né apesar de eu me utilizar da palavra crimes de sistema eu faço isso porque eu faço uma análise uma análise muito criminológica né com o objetivo de ir além desse olhar criminológico que nós já possuímos hoje em dia e aí então a gente entendendo o que é um crime de sistema o que é um delito estatal corporativo né que são esses resultados de um mercado financeiro e o estado a gente começa a falar então sobre essa abordagem dos danos sociais e é por isso que eu trago aqui essa abordagem e essa e eu busco sempre revisitar todos os conceitos né principalmente conceito de crime de colarinho branco com essa abordagem dos danos sociais e aí quando a gente fala em danos sociais pouco se desenvolve no Brasil né sobre essa temática porque existe de fato uma grande dificuldade em identificar os danos sociais e isso vai ser um desafio então para a nossa própria justiça penal né e é justamente que eu vou me utilizar então muito de uma abordagem criminológica mais do que uma abordagem científica penal nós sabemos então que os nossos direitos sociais brasileiros estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal no entanto quando a gente fala em danos sociais a perspectiva a abordagem vai muito além né nós estamos tratando então de uma inefetividade desses direitos sociais e até o momento que a gente conhece o que eu posso expor aqui hoje é que os danos sociais eles podem ser vistos das mais diversas formas eles não são identificados de uma só forma né eles podem ser danos físicos danos sexuais danos econômicos financeiros danos emocionais e até mesmo danos que afetam a seguridade social dos cidadãos além disso é muito importante a gente dizer que os danos sociais eles não se distribuem de uma forma aleatória na nossa sociedade no entanto eles recaem de forma mais gravosa em determinados grupos sociais como por exemplo jovens negros pobres e sobretudo mulheres né e os danos sociais eles ainda possuem subdivisões ou seja na nossa sociedade de uma forma mais prática os danos sociais podem ser vistos das mais diversas formas e eu exemplifico aqui por exemplo quando nós falamos em danos econômicos e financeiros a gente enxerga isso na prática como aumento da pobreza aumento do desemprego a crescente perda de dinheiro pelos cidadãos e a crescente perda de propriedade privada por exemplo os danos sociais também podem ser vistos nas estruturas organizacionais por exemplo quando uma função governamental é obstruída então digamos quando um indivíduo ou uma comunidade determinada não consegue realizar uma demanda de forma satisfatória no poder judiciário é um dano social eu trago e fiz questão de trazer aqui exemplos um pouco mais práticos e mais recentes no Brasil trago o primeiro exemplo de um dano social imensurável que é o caso de um caso ocorrido entre os anos de 2006 e 2010 quando uma companhia alemã construiu uma siderúrgica no Rio de Janeiro e apesar de toda a população local ser contra aquele projeto a companhia seguiu em frente se estabeleceu utilizando procedimentos ilegais utilizando contratos fraudulentos e utilizando autorizações ambientais questionáveis resultado a contaminação de toda de todo o solo e de toda a água daquele local onde a companhia se estabeleceu com chumbo causando a extinção de toda a fauna daquela área e afetando cerca de 8 mil famílias que dependiam exclusivamente da pesca do local obviamente até hoje não se fala mais no assunto não houve compensação e não houve investigação dois exemplos extremamente recentes e atuais que todo mundo vai lembrar rompimento da barragem de Mariana em 2015 rompimento da barragem de Brumadinho 2019 que já são considerados atualmente os maiores desastres ambientais de mineração do Brasil os maiores né em ambos os casos eles estão diretamente ligados a uma empresa privada de mineração e as investigações indicam que uma das possíveis causas desses desastres desastres incalculáveis é a ocorrência de fraudes em documentos técnicos de liberação ambiental então é isso pessoal quando a gente fala em danos sociais é isso são danos massivos que afetam todos os cidadãos no entanto recaem de forma mais gravosa sobre determinadas pessoas e aí após eu trazer esses exemplos do Brasil eu achei muito interessante a gente falar um pouco sobre o contexto que nós estamos vivendo que é o contexto de pandemia de coronavírus no Brasil e quando nós adentramos nesse assunto contexto de pandemia de covid-19 a hipótese e essa é a hipótese do meu trabalho do meu projeto de pesquisa é de que a situação de crise pandêmica tende a agravar toda a problemática dos danos sociais ou seja tende a potencializar os danos sociais que nós já vimos e um autor que eu me utilizo bastante como referência ao teórico inclusive na minha pesquisa é o Boa Aventura de Souza Santos ele ele estuda ele vem estudando bastante esse contexto né da pandemia de coronavírus e ele destacou algo que eu achei muito brilhante que ele diz que nesse período de pandemia de coronavírus existe a cruel pedagogia do vírus o que que é isso é o fato de que a situação da crise pandêmica ela torna ela torna imensamente mais vulnerável um grupo que já sofria discriminações então aquele que já já enfrentava um dano social tende a ser muito mais potencializado nesse momento e o Boa Aventura de Souza Santos é um autor que vem estudando fatidicamente esse contexto de pandemia né E aí então trazendo essa discussão bastante para o momento atual e para a realidade brasileira nós podemos ressaltar e eu vou tensionar aqui bastante isso né a situação dos trabalhadores autônomos que no momento de pandemia de coronavírus estão com seus rendimentos afetados obviamente afetando todos os restos dos seus direitos sociais eu destaco também os trabalhadores de rua que estão impedidos de trabalhar nos mercados informais e isso vai dificultar obviamente a sua subsistência impedindo o seu acesso por exemplo a alimentação e higiene adequada ainda quanto aos trabalhadores e já entrando na crise econômica danos econômicos a expectativa é que o Brasil enfrente um aumento de 14% de desemprego nesse período de coronavírus quando a gente fala além disso em danos à saúde né podemos mencionar a crise sanitária e o colapso do nosso sistema único de saúde que é fortemente noticiado diariamente quanto à economia né questão financeira uma alta na perda de propriedades privadas aumento do desemprego aumento de dívidas tudo isso decorrente de algo que vem se agravando com a pandemia e uma situação que eu acho muito importante a gente tensionar é a situação pra gente exemplificar bem aquilo que o Boa Ventura de Souza Santos fala né que é daquele que já era prejudicado se torna mais prejudicado ainda eu tensiono a situação dos moradores de periferias brasileiras né que em um momento normal já não possuíam acesso a saneamento básico sequer a condições urbanas justas né são cidadãos que numa situação normal de vida sequer possuem uma infraestrutura básica de vida né com o mínimo acesso a água mínimo acesso a eletricidade em locais onde muitas vezes partilham de um cômodo né moradia estamos falando aqui de direito social e moradia um cômodo para uma família inteira então nesses casos né olhem a atenção da situação da situação nesses casos como que a gente vai exigir o distanciamento social como que a gente vai pedir que essas pessoas pratiquem o home office como que a gente vai exigir que essas pessoas cumpram as regras de prevenção de higiene recomendadas pela OMS né se são pessoas que sequer possuem dinheiro para comida como vão ter dinheiro para álcool e gel né então os danos sociais são cruéis e eles estão nos locais mais marginalizados da sociedade e aí eu acho importante ressaltar que eu já mencionei mas é que essa esses danos sociais eles não são ocasionados pela pandemia no entanto eles são potencializados são agravados né e é isso então pessoal é isso que eu estudo é isso que eu investigo essa é a inquietação do meu trabalho que eu desenvolvo junto ao professor Bruno essa possível existência de uma ligação entre crimes de sistema e danos sociais exemplificados aqui né eu acredito fortemente que em razão de uma nova ordem mundial que nós vivemos atualmente é extremamente necessário que a gente chame atenção para essa nova forma de estudar a nossa realidade né trazer novas teorias criminológicas superar essas teorias tradicionais e puramente clássicas que estudam apenas uma conduta desviada de uma pessoa isolada né é muito importante que a gente vá além e que a gente amplie esse objeto de estudo da criminologia e partir efetivamente para uma criminologia mais crítica porque por muito tempo a nossa criminologia ignorou esses crimes dos poderosos né trazendo uma impunidade uma imunidade para essas pessoas e o que a criminologia ainda não percebeu é que essa mistura entre economia e política capital e política pode resultar em danos sociais e massivos muito superiores aos danos advindos da criminalidade de rua né então é importante que a gente supere essas teorias tradicionais buscando um olhar mais amplo e trazer mesmo esse debate tanto para o ambiente acadêmico quanto para um ambiente mais aberto como esse aqui né e especialmente sempre analisando essa perspectiva dos danos sociais danos sociais massivos né o próprio Luiz de Ferraioli que eu já mencionei aqui ele traz muito a necessidade de uma nova questão epistemológica da criminologia né se colocando em uma efetiva posição de crítica às teorias criminológicas e ao sistema penal como um todo né o próprio Ferraioli ele fala que deve existir uma separação entre o que é direito e o que é justiça porque a criminologia como um ramo de estudo ela deve deixar de estar muito subordinada à ciência penal e ao direito penal né é importante que a gente pare de produzir esse saber muito seletivo e até mesmo racista é importante se colocar em uma posição de questionamento e aí eu questiono e tensiono aqui né pra gente ficar pensando aí depois da nossa conversa o que a gente faz o que se faz com esses delitos que causam danos massivos né o que a criminologia tem a nos dizer sobre os inúmeros genocídios decorrentes de guerras inúmeros assassinatos massivos guerras humanitárias catástrofes milhares de mortes anuais por fome e sede o que a criminologia tem a nos dizer qual é a resposta da criminologia sobre essa devastação ambiental massiva que nós estamos presenciando sobre um mercado financeiro sem regras né então não deve bastar pra nós e aí concluindo aqui mesmo não deve nos bastar uma legislação não deve bastar uma tipificação penal essa falsa ilusão de que nós teremos uma segurança jurídica com uma tipificação né é preciso a gente ir além e a gente enfrentar esse tema da criminalidade de colarim branco com toda sua complexidade com toda a estrutura complexa que ela traz né e trazer o nosso olhar pra esses danos massivos que nós estamos vivenciando em razão do conluio entre o Estado e o mercado financeiro então essa foi a minha apresentação a minha tentativa de revisitar esses conceitos né é uma tentativa também de servir como um pontapé inicial pra trazer essa temática né tanto a nível nacional quanto pra esse ambiente aqui mais onde a gente pode conversar né debater melhor e é muito importante que a gente debata então esses avanços criminológicos pra gente não ficar sempre no mesmo local né sempre com os mesmos problemas então eu agradeço imensamente o espaço né agradeço a quem me acompanhou até aqui agradeço a presença de todos e todas e me coloco aí quem sabe a disposição pra um debate pra considerações e pra dúvidas muito obrigada então Rafa muito obrigada por toda a sua explicação né ficou muito mais claro até mesmo pra mim né que mesmo apesar de ter contato com essa com essa área do direito penal e da criminologia realmente eu concordo que a gente não aborda muito essas questões de crimes de colarinho branco né essa expressão que popularizou né até mesmo pela questão de conflito de interesses todos esses pormenores sociais que você mencionou né então pra gente dar esse pontapé como você disse né pra gente fazer algumas considerações a gente tem algumas questões assim que eu acho que seria interessante da gente levantar né então vou fazer mais ou menos por ordem assim a primeira questão que me surge seria como essa abordagem desses danos sociais né esses advindos desses direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição podem contribuir para o enfrentamento mais crítico desse tema né me escuta Amanda tá então muito boa muito boa pergunta obrigada e na verdade Amanda essa é a grande do meu trabalho tá essa revisitar a criminalidade de colarinho branco sob uma perspectiva dos danos sociais é a grande tentativa de alterar o nosso cenário que nós já temos atualmente de simplesmente estudar conceitos né estudar onde está o crime de colarinho branco quem é que cometeu o crime de colarinho branco quando a gente traz esse olhar dos danos sociais a gente traz um olhar muito mais amplo né então a gente para de querer puramente conceituar o crime de colarinho branco o ofensor do crime de colarinho branco e a gente passa a perceber então que além disso é necessário que a gente estude toda a complexidade que envolve esses delitos e estudar também que é muito importante a estrutura social que vem permitindo isso né então trazer essa abordagem é definitivamente revisitar o conceito com um novo olhar eu acho que é basicamente isso perfeito você consegue me ouvir agora ah ótimo então tá outra questão aprofundando um pouco mais dentro desse tema né que é um tema maior né para a gente ir pensando a partir dessa abordagem desses danos sociais né como é que ficam essas questões envolvendo migração meio ambiente como os exemplos que você comentou né de Brumadinho os casos de Mariana que eu acredito que a maioria aqui já tem ouvido falar né e também dentro desse contexto como ficariam as vulnerabilidades né as vulnerações desses direitos sociais né legal essa é uma pergunta bem complexa também e a primeira parte da pergunta vamos lá como ficam as questões que envolvem né questões migratórias questões de migração né questões que são danosas ao meio ambiente alguns referenciais teóricos se colocam em uma posição de uma criminologia crítica global indo além daquilo alguns autores como Luíde Ferraioli por exemplo eles se colocam defendendo uma justiça global né a existência de uma justiça global que aborde todas essas complexidades né temas que muitas vezes não conseguem ser resolvidos a nível nacional então é a defesa basicamente algo que seria além do que nós hoje né o que é um tribunal internacional ir além disso e produzir uma efetiva justiça global esteja atenta a todos esses danos sociais massivos então por exemplo quando a gente fala lá na questão de Brumadinho dificilmente isso vai conseguir ser resolvido de forma efetiva só no Brasil só com a nossa justiça né é um dano social imenso muito massivo ainda nas aulas do professor Bruno a gente conversa um pouco sobre como a gente vai falar em reparação de algo que é irreparável como um dano social massivo e tão devastador para o meio ambiente por exemplo né milhares de mortos devastação de toda a fauna de toda a flora é muito complexo a gente enfrentar isso só com a nossa justiça só com a nossa justificação penal é por isso então que o meu trabalho ele busca se utilizar dessa abordagem muito mais criminológica tentando se desvincular na verdade tentando não se desvincular porque a criminologia e o direito penal estão sempre vinculados né mas fazendo com que a criminologia deixe de estar muito só de nada essa é a palavra que a criminologia deixa de estar subordinada né e aí trazendo essa abordagem de uma criminologia crítica global trazendo quem sabe o ideal de uma teoria e de uma justiça global a gente consiga enfrentar essa abordagem de danos sociais mais massivos né que são essas questões de migrações e de meio ambiente por exemplo sim sim muito obrigado é eu realmente eu acho que faz todo sentido o que você falou até porque esses crimes querendo ou não né estão muito ligados ao capital né ao lucro e o lucro e você não consegue isolar ele em país nacional né com o fenômeno da globalização de toda a comunicação que a gente tem e a rapidez da tecnologia realmente não tem como como isolar eu achei bem interessante esse conceito do Ferraioli e de outros autores né essa justiça global né aí passando é uma questão assim que você já comentou um pouquinho por cima mas seria interessante saber um pouco mais né da sua visão como fica o direito penal né diante desses crimes de sistema a partir dessa perspectiva crítica que a gente tanto tá procurando né sim é essa é mais uma complexidade que o meu trabalho vai ter que enfrentar né porque nós sabemos que a nossa sociedade nós vivemos em uma sociedade como eu mencionei uma sociedade de risco né que busca sempre apontar quem é o ofensor né nós vivemos e isso a gente pode ver nos noticiários diariamente né nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem que haja uma tipificação que haja uma resposta do direito penal né e essa é a grande discussão que a gente tem que enfrentar Amanda pra que a nossa criminologia em uma efetiva posição de crítica ao direito penal busque entender essa complexidade desse assunto e aí sim antes é muito importante que a gente produza esses estudos criminológicos pra aí sim a gente entender os limites da jurisdição nacional e internacional né como eu disse antes pra uma justiça global de repente então a gente entender esses limites da jurisdição nacional e internacional pra futuramente enfrentar esses temas de uma forma efetiva porque atualmente o nosso sistema penal ele enfrenta a criminalidade de colarinho branco né existe previsão disso no nosso ordenamento jurídico no entanto o assunto que a gente abordou aqui que são esses crimes de sistema o direito penal ainda não consegue alcançar isso muito em função de criminologia preocupa fortemente nisso que eu falei apontar o ofensor ao invés de entender o complexo societário que envolve isso então eu acho que a gente ainda tem muito pra evoluir primeiramente nas teorias criminológicas pra depois a gente entender aí os limites da nossa jurisdição penal sobre esse assunto Claro perfeito então pra encerrar assim último questionamento você já tinha comentado também de alguns referenciais teóricos mais mais gerais assim que você foi mencionando né do Boaventura de Souza Santos um autor que eu gosto muito né particularmente sempre uso nas pesquisas né sempre muito atual e também do Ferraioli né teria mais algum referencial teórico que norteia esse seu trabalho assim em linhas gerais assim pra gente conseguir se aprofundando sim sim até pra muito legal essa essa pergunta assim pra pra gente tentar aí de alguma forma fazer com que mais pessoas precisar sobre isso né e eu tenho alguns referenciais teóricos assim em que pese o fato de que a minha pesquisa ainda tá em desenvolvimento né então como tu disse Boaventura de Souza Santos é um autor excelente que vem estudando muito o contexto de pandemia de coronavírus e isso é muito útil né porque não basta a gente ficar observando sem ter essa perspectiva mais científica né outros autores muito interessantes que eu trago no meu projeto de pesquisa Inhaki Rivera Beiras né é um autor que ajuda contribui muito nessa questão de uma criminologia crítica tem Camilo Sarmiento são todos referenciais estrangeiros tá infelizmente no Brasil nós desenvolvemos pouco sobre isso tem aquelas duas autoras que eu falei aqui que é Marília Godó né elas são muito boas elas tem um artigo muito bom quem quiser eu posso passar é só me pedir eu posso deixar depois aqui nesse link o artigo delas Inhaki Rivera Beiras Raul Zaffaroni desenvolveu um pouco também essa temática de uma criminologia crítica e em linhas mais gerais mesmo tem o Edwin Sutherland que foi quem cunhou o termo crime de colarinho branco isso serve um pouco para entender mais a raiz do problema no mais é isso assim são mais esses autores que eu venho utilizando até o momento e caso alguém tenha interesse em ter algum material um referencial teórico pode tranquilamente entrar em contato comigo que a gente conversa perfeito Raul muito obrigada pela pela sua explicação foi muito bom não só participar desse espaço ajudando nesse diálogo entre acadêmicos e também na comunidade mas também aprender sobre isso é muito é sempre muito engrandecedor para a gente ter esses espaços de debate e pensar de uma forma mais profunda bom eu acho interessante mencionar além desses até para aproximar mesmo o público eu acho interessante a gente aproximar não só com esses casos também que você mencionou que a gente estava comentando de Brumadinho e Mariana mas eu pessoalmente sempre gosto sempre de dar uma dica de filme série alguma coisa assim porque isso aproxima muito querendo ou não o entretenimento ele serve como uma forma de aprendizado então provavelmente você já vai conhecer mas eu vou deixar aqui as dicas são três principais que eu consegui me lembrar que falam um pouco sobre esses crimes de colarinho branco e também abordam querendo ou não esses danos sociais infelizmente não tem referências aqui brasileiras eu não me recordo justamente por essa questão que você tinha mencionado não só referenciais teóricos de bibliografia mesmo mas até mesmo de entretenimento filmes e séries eu acho interessante mencionar o filme do Scorsese que eu acho que muita gente conhece o Lobo de Wall Street é muito interessante aquela história do Jordan Belfort vai contando como tem um viés mais cômico mas vai ensinando muito sobre esses crimes de sistema claro que dentro daquele contexto dos Estados Unidos também eu achei muito interessante eu assisti isso há muito tempo atrás a série White Collar que era do eu não me lembro quem era que dirigia mas eu me lembro que o ator principal era o Matt Boomer sabe era muito interessante também que falava sobre essa questão do FBI se associar com um criminoso para que com a expertise dele ele pudesse ajudar nas investigações de colarinho branco até a expressão inglês é literalmente isso colarinho branco e por último um referencial mais recente mesmo que é um documentário da Netflix se eu não me engano de 2018 que aqui ficou traduzido como na rota do dinheiro sujo mas vocês podem procurar também por duty money que é de 2018 que fala um pouco sobre essa questão de crime de corrupção num sentido mais global que entra bem de acordo com o que você estava falando da justiça global enfim dessa abordagem eu acho bem interessante da gente pensar nessas referenciais para a gente se aproximar também desse tema que é tão interessante e pouco trabalhado bom era isso eu vou deixar aqui quer falar mais alguma coisa? o espaço é seu eu queria que tu falasse dos filmes e é muito legal a gente trazer essa estrutura para entender melhor a temática e essa é uma indicação do professor Bruno que mencionou um filme na Amazon Prime para quem quiser buscar o nome do filme é O Preço da Verdade ele fala rapidamente assim brevemente sobre uma situação ocorrida nos Estados Unidos eu acredito que uma grande produzia panelas aquelas panelas de teflon sabe teflon e isso começou a causar prejuízos nas pessoas começou a causar inclusive contaminação da água e começaram a aparecer diversos tipos de câncer depois que essas panelas foram inventadas e aí no filme se passa um advogado enfrentando toda essa tentativa de obter uma reparação dessa grande corporação financeira que fabricava essas então é mais uma uma indicação aí legal para entender melhor né como se dá essa quase que impunidade e imunidade de grandes corporações financeiras né e também para entender melhor o que seriam esses danos sociais massivos né é muito legal assim a indicação do professor grupo perfeito eu sempre acho que esses referenciais que a gente costuma pensar que são entretenimento né filmes e séries eles são sempre bons para aproximar a gente mesmo daquela realidade e tornar mais palatável mais acessível né muito boa essa dica eu não conhecia eu não tenho Amazon Prime ainda mas eu vou procurar tá bem muito obrigada né primeiramente né te agradecer muito né como já tinha comentado por se disponibilizar aqui nesse espaço aprender e ensinar com a gente né e tá nessa nessa construção de conhecimento em conjunto né eu te agradeço muito vou deixar aqui também meu agradecimento para as apresentadoras dos temas anteriores né que eu vou até reforçar aqui para vocês que já ficou que eu tinha mencionado né no início da apresentação que as lives ficam gravadas aqui e disponibilizadas aqui na página do Facebook do Libertas né do programa Libertas e também no canal do YouTube né que vocês vão poder acessar as apresentações que tiveram já sobre os temas de sistema de justiça criminal e a questão indígena né que quem apresentou foi a Bruna Salé também os temas de sistema penal racismo e decolonialidade que foi a Thais Gomes também o tema das mulheres privadas de liberdade e proteção à maternidade que foi da Rafa Castanho né agradecer foram três apresentações anteriores né eu agradeço a elas né essa é a nossa quarta apresentação né já agradeci pra ti Rafa e também ressaltar e relembrar aqui pro pessoal que a gente vai ter o quinto e último encontro desse ano aqui do GEPUCS né seminários abertos em dezembro né no dia nove de dezembro aqui às seis horas né sempre no mesmo horário e o nosso tema vai ter tudo a ver até com o que você falou né do contexto da pandemia ele vai ser sobre o covid-19 né o coronavírus e os direitos sociais nas prisões e seremos em três né você e eu aqui apresentando juntamente também com os dois colegas o Anderson Alexandre dos Santos e a Marinês Lopes de Rosa tá bem aí vai ser o nosso quinto encontro e o último né desse ano de 2020 eu agradeço pela presença de todos e a gente vai deixar aqui linkado né o canal do YouTube pra vocês conseguirem assinar e também se inscreverem né pra ir acompanhando dá pra só lembrando também que no YouTube agora a gente tem que colocar além de se inscrever tem que ativar aquele sininho né eu agradeço pela presença de todos e era isso Amanda eu gostaria antes de finalizar também gostaria de agradecer agradecer muito a ti né pela coordenação aqui dessa mesa de debate gostaria de agradecer ao professor Bruno pelo convite pelo espaço agradecer por todo mundo que assistiu que participou aqui né como eu disse lá no início esse espaço ele acaba sendo muito engrandecedor tanto pra quem assiste quanto pra mim né com a possibilidade de debater sobre esse assunto cada contribuição é muito enriquecedora então agradeço mesmo de coração e como eu disse me coloco à disposição aí pra quem quiser conversar um pouquinho mais sobre essa temática tá muito obrigada e uma boa noite boa tarde aí a todos e a todas perfeito muito obrigada e é realmente né por último né mas não menos importante né agradecer ao professor Bruno Rota por estar nos cedendo esse espaço né sempre sempre professor muito didático muito aberto né ao diálogo e agradecer por esse espaço de debate sobre esse tema tão interessante e tão relevante nesse contexto que a gente tá vivendo né muito obrigada gente e tenha uma ótima tarde ou noite né independente do horário que estejam assistindo tchau 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 tchau